A campeã olímpica Sassá, a campeã olímpica Thaísa, oito campeãs olímpicas em quadra, Mari, Dani Lins, Mari, meio atrás da linha dos três. Ela passou agora e atacou, ótima bola, Mari. Mari, a mulher de gelo. É o jogo dela. É o jeito dela, né? Ela não joga vibrando, gritando. Quadra, Mari, Dani Lins, Mari, meio atrás da linha dos três. Ela passou agora e atacou, ótima bola, Mari.